Não deu conta de entrar no carro E aí, o dia de vocês tá como hoje? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, na paz Tudo na paz? Fica aqui, ó Lanela, tá ligado? Ganhar um dinheirinho aqui, entendeu? Tá ganhando muito aí Pô, tô ganhando, pô Galera vem aqui dar um trocadinho quando dá, tá ligado? É bravo Pera aí Pera aí Pô, tem como pegar o celular emprestado aí, doutor? Fazer uma ligação? Não tem dinheiro pra comprar não, pô O foda aqui, meu celular é... Pô, passa o paninho aí Passa o paninho, passa o paninho, passa o paninho Passa o paninho, passa o paninho Passa o paninho aqui, passa o paninho aqui Passa o paninho aqui, um paninho, um paninho Mas aí, doutor, tem um trocado aí pra dar pra nós? Pô, nós tamo aqui lutando todo dia, tá ligado? Ganhando uma graninha a mais aí, entendeu? Porra Na moralzinha aí Na moral aí, caraca Que isso, hein? Não tem o Pix não, pô, não tem a conta do banco não, tá ligado? E aí, ficou seca no ano com o...